E o Marcos Alencar pergunta, qual a sua relação com os grupos Black Blocs? Black Blocs, nenhuma. É só pesquisar aí que vai ver que os Black Blocs só falam mal do PSOL, né? A gente acha que esses atos dos Black Blocs prejudicam as manifestações porque geram uma reação violenta e até desproporcional da polícia que afasta o povo das mobilizações. Agora, o principal Black Bloc que eu vejo são os que depredam o patrimônio público e ocupam cargos na política, né? Os corruptos, os bandidos da política são os piores Black Blocs do que esses que jogam pedrinha em banco, quebram vidraça e são absolutamente impotentes do ponto de vista político. Então, os Black Blocs aí da institucionalidade é que realmente precisam de uma repressão muito feroz. Agora, a candidata é contraia a depredação do patrimônio público nas manifestações. Totalmente contrária, justamente porque prejudica as manifestações, gera uma violência policial desproporcional e afasta o povo da mobilização. O processo eleitoral é uma grande oportunidade para nós dialogarmos com o povo, mostrarmos as nossas propostas, denunciar os candidatos do sistema e mostrar que existe e que é viável uma alternativa de esquerda coerente, consequente e que não abandone as suas bandeiras no momento em que chega no poder.